A folga na classificação não impediu o Guará de seguir com tudo contra o Guarani. Após a insistência e expectativa dos mais de 2 mil torcedores presentes, Gustavo Bastos cabeceou no ângulo e balançou a rede, mas estava em posição irregular. Gol anulado. O Bugre garantiu alguns minutos de tensão à garça, que respondeu com o primeiro gol da partida. Fábio Silva cruzou e Leandro Fonseca marcou. O Guarani tentou correr atrás do prejuízo, mas não saiu do zero. No segundo tempo, o tricolor do Vale continuou a fazer a alegria dos torcedores. Destaque para Jailson. O goleiro defendeu a pequena área com unhas e dentes. E não demorou muito para o segundo gol da garça chegar. O responsável por ele, Lúcio Flávio. Se não bastasse, veio também o terceiro. Dessa vez pelo lateral direito, Fábio Silva. Diante da derrota, o time campineiro, que já conta com um jogo a mais que os concorrentes, ocupa agora a 12ª colocação, com apenas 17 pontos. Placar final. Guará 3, Guarani 0. Com o resultado, o tricolor do Vale acumula 7 vitórias. Matematicamente falando, a garça precisa de apenas 4 pontos nas próximas 5 partidas para garantir a vaga na próxima fase. A gente sabe que não tem nada garantido ainda. Tem mais dois jogos agora fora de casa. Muito difícil e importantíssimo. A gente pode consolidar a nossa classificação. Quem sabe aí ganhando esses dois jogos fora de casa. Não ganhamos nada ainda, nem se classificamos. Então a gente vai em busca dessa mais uma vitória. E procurar se classificar e pensar entre os oito. E depois, se Deus quiser, pensar no acesso. E depois, se você 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 quiser, pensar no acesso.